Fala meus amigos aqui do canal, para você que está buscando o mouse sem fio custo-benefício, a Multilaser tem esse modelo que eu vou deixar um link de referência aí na descrição para vocês, tá bom? É o primeiro link da descrição, só acessar para poder conferir, é o mouse sem fio de 2.4 GHz, 12.000 DPI, então você vai ter mais precisão, sendo um excelente custo-benefício aí da Multilaser. Pessoal, deixa like, se inscreve aqui no canal, vamos colocar uma meta pessoal de 100 likes nesse vídeo aqui para poder fortalecer, então já vai deixando um like, já vai se inscrevendo, o link para você conferir esse modelo de mouse está aí na descrição, só acessar para poder conferir, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, muito obrigado, compartilha também no grupo do WhatsApp da família, muito obrigado e até um próximo vídeo pessoal, valeu!